Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jerusa do canal Plantando e Colhendo no Bacuri. Olha como o dia está lindo! Gente, tem um monte de passarinho ali no céu, mas não dá para a gente ver não. Está muito longe. Olha que sol maravilhoso! E a gente está aproveitando esse dia maravilhoso para a gente colher feijão. Eu quero mostrar para vocês uma receita, na verdade não é uma receita, é como congelar feijão verde. Minha esposa já está ali colhendo. A gente plantou vários lugarzinhos, uma quantidade pouca de feijão, só para a gente comer mesmo. E já colhemos várias vezes já, é só para o consumo. E agora a gente está colhendo mais uma vez, tem bastante feijão, já está na hora da colheta mesmo, porque daqui a pouco ele vai secar. Esse aqui é o nosso pequeno plantio de feijão, mas o intuito desse vídeo é para mostrar para vocês como congelar feijão verde. Esse feijão aqui, ele tem dado bastante. A gente plantou um pedacinho assim para a gente, já plantamos outros pedaços também, já colhemos também. E ele produziu bastante. O Antônio já está ali colhendo, está quase com um balde meio, não é Antônio? Deixa eu ver ali o Antônio. Tem que olhar para o chão, porque tem rama aqui, senão leva um tombo. E a gente fica agradecido a Deus por tudo isso. Olha só. Tem pés que tem bastante, não é Antônio? Tem umas bajes grandes. Isso aqui mesmo a gente já colheu, olha, ainda tem. Olha o tamanho das bajes. A gente está colhendo, eita, faz com que o Antônio que quebra o pé de pitai ali. Diga oi Antônio. Oi, oi pessoal. A gente está aqui, olhando. Olha só. Quanto que já tem, Antônio? Então, já temos isso aqui, olha. É um balde quase cheio de feijão. Olha que benção. Então, o intuito dessa colheta é porque a gente vai congelar. Eu vou ensinar para vocês como congelar feijão verde quando acabar toda a época da chuva, que não tiver mais feijão verde. Ninguém mais está comendo feijão verde e você está comendo. A gente gosta de apanhar ele bem verdinho, né? É, a gente gosta de tirar ele verdinho. Não é feijão maduro, não é feijão verde. Não é feijão verde. Tem alguns não veio assim. É, tem alguns não madure assim já, mas não é feijão verde. Então, é isso. Vamos acompanhando aí. Então, a gente já, a gente colheu o feijão, né? Que vocês viram aí, estão acompanhando aí. E a gente agora já debulhou o feijão. Eu lavei. E eu vou explicar para vocês como eu vou fazer o processo para congelar esse feijão. Então, você vai ter feijão verde o ano inteiro. Mesmo quando não, assim, acabar o inverno, né? Que estiver naquele verãozão lá, você vai poder pegar o seu feijão verde do congelador e comer que ele vai ficar igualzinho que você tivesse colhido assim na hora. Então, o que é que eu faço? Eu já debulhei, lavei, já higienizei direitinho o feijão. E agora eu vou colocar aqui, ó. Então, eu estou usando a panela elétrica. Então, aqui já tem água fervendo, tá vendo? Você tá vendo? Não sei se dá para descerrar. Dá para ver perfeito. E também o barulhinho, né? É. Então, a água tem que estar fervendo. Você tenta ferver primeiro. Você pode usar também a panela normal. Mas você coloca a água para ferver. Aí depois você vem e coloca esse feijão aqui dentro. Desse jeito aqui. Coloca esse feijão aqui, ó. Nessa água que já estava fervendo. Agora, o que acontece? Por que a gente faz isso? Porque se você colocar o feijão aqui na água fria, ele não vai ficar verdinho. Assim, ó. Vai mudar de cor. E você colocando na água, que já está fervendo, ele não perde a cor. Aí você vai congelar ele assim. E vai ficar verdinho. E na hora que você descongelar, ele vai estar verdinho. E você vai usar ele continuando verdinho. Então, eu vou fechar aqui agora, ó. Então, já abri aqui a panela, ó. E esse feijão é pré-cozido. Ele fica assim, ó. Você observa. Deixa eu só pegar um aqui. Que ele não está mole, ó. Ele tem que ficar pré-cozido. Não pode desmanchar. Tem que ficar firme. Agora, eu vou desligar a panela. E vou tirar esse feijão aqui, ó. Escorrer, na verdade. Vou escorrer essa água aqui. Para deixar esse feijão esfriar. Então, eu já escorri. E eles ficaram assim, ó. Está até fumaçando ainda, né, Tânia? É. Está um cheiro tão gostoso. Você percebe que ele... Dá para ver bem a cor, não tem? Dá para ver, sim. Então, você percebe que ele não perde a cor. Ele continua verdinho. Então, agora eu vou deixar ele esfriar. E vou levar ele à geladeira. Vamos acompanhar. Bom, eu já coloquei na geladeira. Para esfriar. Agora, eu vou colocar no saquinho. Vou levar ao freezer, né? Mas, quem não tiver o freezer, pode colocar no congelador da geladeira mesmo. A gente coloca assim, no saquinho. Congelar. Você observa que o feijão está verdinho. Não, Tânia? Está, está verdinho. Está bem verdinho. Aí, você faz assim, ó. Você coloca a quantia que você vai usar. Se a sua família for grande, você pode pôr mais. Se a sua família for pequena, você põe a quantidade que você quiser no saquinho. Aqui, eu vou colocar essa quantidade aqui. Aí, eu coloco no saquinho. Faço isso aqui. Deixo meio assim, ó. Para ele ficar mais espalhadinho, para você organizar. Você percebe que ele não está desmanchando. Ele tem que ficar pré-cozido só. A mesma coisa, você coloca aqui. Vou colocando os dois saquinhos. Daqui a pouco, eu mostro o resultado para vocês. Já está prontinho. Ó. O saquinho para congelar. Aqui, eu vou levar para o freezer ou para o congelador da geladeira. Vou deixar aqui, ó. Vou levar para congelar. E agora, eu vou mostrar para vocês o que eu tirei. Esse aqui, ó. Já estava no congelador. Ele que serve que ele está um cartadinho. Está congelado. Para mostrar como ele fica perfeito. Está verdinho. É, porque no saco, como o saco está suado, não dá para ver direito. Mais rápido, dá para perceber. Isso. Já estou ali com a panela. Vou abrir aqui a tampa. Depois, como eu falei, já está fervendo ali na panela. Eu vou fazer na panela elétrica. E agora, do jeito que eu tirei do freezer, aqui, ó. Eu vou abrir esse sacquinho aqui. Olha aqui, o cantão está júri. É um geladinho, está vendo? É. Bem verdinho, né? Dá para ver bem. Perfeito. É. Então, ó. Já vou pegar esse feijão do jeito que está aqui. A água já está fervendo. E vou colocar dentro da água. Não precisa se congelar assim, não. De repente, chega uma visita, né? Aí, você vai surpreender a sua visita numa época que não tem mais feijão verde. Não é, Antônio? Aí, a pessoa fala, gente, você tem feijão verde? Sim. Eu congelei. Aí, você vai explicar para a pessoa como que é. Está vendo? Já está... É, descongelando aí na água que estava fervendo. Ó, já desmanchou tudo aqui. Dá para ver, né, Antônio? Dá para ver. Olha que mistério. Maravilhoso. Tá vendo? O feijão está verdinho. Não desmancha, ó. E agora, eu vou deixar ele aqui para cozinhar. E eu vou fazer aqui um baião de dois, né, Antônio? Então, é isso, pessoal. Não vou mostrar a receita do baião de dois. Eu deixo para fazer em outra oportunidade, né, Antônio? É. Vocês vão ficar só com vontade de comer o baião de dois de feijão verde. Mas o que nós vamos comer hoje vamos, né, Antônio? É verdade. Vamos. Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Faça que dá certo. O feijão daqui a pouco vai estar pronto. Eu ponho os temperos. E vai ser só delícia. Tchau, tchau, pessoal. Dá tchau, Antônio. Fica com Deus, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.